Voltamos com o vídeo, gente Estamos aqui na colina Que é um lugar paradisíaco aqui no Havaí Olha o verde Não é Campo de golfe Nada, olha aqui Aqui estamos entrando É um lugar realmente paradisíaco Olha que fantástico Aqui ao lado direito Aqui é o Marriott Hotel Marriott Que tem uma praia privada aqui Uma praia particular Que nós estamos entrando aqui Pra vocês conhecerem Olha que beleza Olha que bonito Temos uma praia que ainda é estrutura do Marriott Fantástico Aqui estamos Conhecendo Estamos aqui Olha que maravilha Isso é fantástico Olha aqui Gente, estamos aqui Colina Olha aqui Isso é o Havaí, gente Olha que maravilha Uma praia particular Privada Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Isso tudo É a colina Olha aqui É uma praia privada aqui do hotel A gente está aqui A gente está aqui pra ver o sunset Né O pôr do sol aqui no Havaí Olha aqui Olha que coisa fantástica Aqui os coqueiros Estamos vendo Estamos vendo o pôr do sol aqui no Havaí Deixa eu voltar E aqui temos o Marriott Aqui atrás Que é o hotel Olha que maravilha E é lá que eu estou indo Tomar uma cervejinha Tá ok? Junto com os amigos Vou fazer uma pausa E daqui a pouco retorno Voltando Novamente Se vocês acreditarem Que sou eu que estou aqui Olha aqui Sou eu Eu que estou filmando Aqui essa maravilha E agora estamos nos dirigindo Aqui a piscina do Marriott Ok? One minute Aqui estamos nos dirigindo A piscina Aqui novamente O hotel Olha aqui Esse é o Marriott Aqui no Colina Hawaii Tá ok? Ali temos uma jacuzzi Mais para Do lado direito Aqui Daqui a pouco Vamos entrar na piscina E é nesse hotel Que Olha aqui Fantástico Não é? Aqui Já pedimos para a garçonete E aqui temos Aqui Olha que trabalho Trabalho difícil Aqui temos a piscina Olha a dificuldade Olha a dificuldade Temos aqui A piscina Olha aqui Gente Aqui a piscina Do Marriott Que dificuldade Que dificuldade Ali Mais à direita Temos a jacuzzi Um pouquinho mais para frente E aqui A piscina O hotelzinho Olha que hotelzinho Gostoso Alguém vai imaginar Que a gente estaria Nesse hotel? Então vamos Terminando os vídeos E daqui a pouco Retornamos Temos agora Jacuzzi